Aquelas gravuras que às vezes você acha que tem que viajar pra fora, pra ir no museu, pra procurar. Não, você vem pra arte própria que você encontra. Romero Brito, tá? Ai, que lindo. A 60 reais, tá? Um super sucesso lá fora, um pintor brasileiro. Pernambucano que faz o maior sucesso nos Estados Unidos. A gente tá fazendo uma super promoção de Romero Brito. E agora vira pra cá porque, olha... Olha que espelho de arraso. Lindo, lindo. Tudo de bom pra ele, né, Cláudia? Não, não, realmente. Eu falo que é um tapa. É tudo de bom, né? Toda vez que eu venho aqui eu falo, é um tapa. Porque o bom gosto que a arte própria tem, gente. Você que é espelho, que é quadrinho, quarto do seu filho, pra sua casa, estilo clássico. Você que é super moderno, você fala, não, eu sou high-tech. Você encontra. Aquilo que eu... Pra quem é high-tech, moderno, clean, olha essa promoção que nós estamos fazendo, olha. Mostra. São postais branco e preto, PB, com uma moldura rústica linda. Tem assim também caixa alta. Caixa alta fica lindíssima, dá profundidade, né? Sabe quanto, Cláudia? Quanto? 25 reais cada quadro. Tem três opções de postais, você pode fazer uma composição com vários quadros. A arte própria aqui, essa loja é um ar. Arraso. Tem muito mais, tem telas originais. Tem aquele bom gosto que às vezes você procura e não sabe me encontrar, é aqui. Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 18h, na Carta de Almeida, 52h, na Rua Turiassume, 259h, na Almeida, Gabriel Monteiro da Silva, 632, telefone. Isso, o telefone é 38723637. Lembrando que a gente tem aquele manualzinho de fixação e damos todas as dicas pra tua casa ficar bem, Dias. E sua casa vai ficar um arraso, porque olha, é bom gosto e aqui com certeza. E até a próxima. Até a próxima. E aí E aí